Na firma do POD 10, rola muita putaria, rola muita putaria, rola muita putaria Brasil! Na vila do bote 10 Bola muita putaria Na vila do bote 10 Na vila do bote 10 Bola muita putaria Na vila do bote 10 Na vila do bote 10 Na vila do bote 10 Bola muita putaria 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 Bola muita putaria